E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a notícia do Mercado da Bola, né, do Flamengo. Já, Dela Cruz já vai chegar, aí tem a contratação do Léo Ortiz, que já pediu os empresários já pra encaminhamento pro Rio. Tem também o Mateus Vina, né, que pediu a Roma pra ser liberado, pra negociar junto ao Flamengo. Ele quer ir pro Flamengo, pediu pra Roma recender com ele, né, pra poder ele fechar com o Flamengo. Entretanto, o Roma pede 10 milhões, o Flamengo que tá oferecendo 6, e 10 processos de negociação. Mas vamos conferir tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, jogo aberto, link vai estar na descrição. Se for ouvir. Esquentando a coisa por lá, olha, nova contratação do Flamengo, Uruguai ou Dela Cruz, ele já mandou um recado pra torcida. Gente de Natal, Rubro Negro falou pela primeira vez como jogador do clube. Nicolas Dela Cruz não vê a hora de encontrar a nação. Já o he enfrentado em algumas oportunidades, me tocou sufrirlo, padecerlo, creo que es un grandísimo clube, el cual tiene una gran afición, que siempre lo acompaña, y bueno, espero encontrarme con esa gente, con esa nación, como dicen ustedes, y bueno, que nos apoyen porque van a venir cosas muy importantes. O meio campista foi comprado junto ao River Plate, da Argentina, por quase 80 milhões de reais à vista. Quem também pode ser uma novidade é Luiz Henrique. O atacante de 22 anos está sendo alvo de um flaflu no mercado de transferências. Os dois clubes já fizeram propostas de empréstimo pelo jogador, que pertence ao Real Betis, mas os espanhóis desejam uma negociação em definitivo. Revelado em Xerém, Luiz Henrique foi vendido pelo Flu ao time de Sevilha no ano passado, em uma operação que poderia atingir mais de 70 milhões de reais. Agora, o tricolor topa, inclusive, pagar pelo empréstimo, na tentativa de convencer o Betis a liberá-lo. Quem tem o retorno ao futebol brasileiro encaminhado é o atacante Jefinho, para defender mais uma vez o Botafogo. A história dele apareceu... Ai, 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 vamos começar a falar então do De La Cruz. Chegou, conheceu ali o Flamengo na Liberta 2019. Vou dizer que não foi uma apresentação muito boa para o lado dele, porque na vez o Flamengo acabou vencendo. Então, De La Cruz, no Flamengo, vai ter que conhecer primeiro o Rio de Janeiro também, né, Dedê? Tem que se adaptar a tudo isso. E segurar a onda. Exato. Você sabe que é difícil o negócio lá no Rio. Se não focar, pai... Como é que você vê o De La Cruz no Rio? Falando sério, vai. Sério. Eu acho que até esse momento, até esse momento, é a melhor contratação vindo para o Brasil. A gente tem falado, a gente falou aqui de alguns jogadores, mas o De La Cruz já era um sonho antigo do Flamengo. O Flamengo já monitorava, já tinha tido a tentativa da contratação. É um jogador que é o jogador moderno, que joga em várias posições, se adapta em várias posições. Tem uma sensação que deve ser muito parceiro no dia a dia, deve ser muito comprometido no dia a dia. Então, assim, até pelo Carlos Santos, enfim, o irmão que jogou no Santos, o perfil de liderança e de profissionalismo, acho que se estende ao De La Cruz. Óbvio que ele vai chegar num time que já está praticamente pronto, com um gestor de elenco que faz um trabalho maravilhoso, que é o caso do Tite, que tem conhecimento. Então, o Flamengo passa a ficar ainda mais forte com a chegada do De La Cruz, que já tem o compatriota Arrascaeta, que vai poder ajudar, vai poder orientar, não só dentro do local de trabalho, mas também no dia a dia ali no Rio de Janeiro. Mas, para mim, até esse momento, é a melhor contratação do futebol brasileiro. E se o Denilson Show fosse Tite por um dia, quem que você tira do Flamengo para colocar agora o De La Cruz? A tendência é que o Everton Ribeiro deve sair do Flamengo. De ontem para hoje, eu vi uma possível volta dele para o Cruzeiro. O Cruzeiro está monitorando a situação dele, então, de repente, a chegada do De La Cruz facilite essa saída do Everton Ribeiro. A gente fala muito do futebol brasileiro, dos principais clubes. A ideia é você manter um elenco equilibrado, ainda mais um time que vai disputar várias competições. Então, você ter ali dois, três jogadores de um nível elevado e o Flamengo está buscando esse tipo de qualidade para o seu elenco, mas eu acho que a chegada dele facilita a saída do Everton Ribeiro. O Flamengo que já investiu mais de um bilhão desde 2019 no seu plantel. Ah, quem tem dinheiro, está aí. Está gostosinho. Mas vamos falar do Luiz Henrique também, porque continua. Também. O Luiz Henrique, Calinca, até por eu ter jogado no Real Betis, ter tido informações em relação à possível saída dele, a ideia do Betis, obviamente, é vendê-lo, não é emprestar o Luiz Henrique. De ontem para hoje, também monitorando o meio de comunicação, há uma notícia do interesse da volta dele para o Fluminense, mas por empréstimo, mas o Betis, o Real Betis quer vender o Luiz Henrique e ele perdeu espaço. A primeira temporada dele foi muito boa com o Pelegrini, jogou vários jogos, enfim, foi realmente importante. Essa segunda temporada, o Betis subiu um jogador africano das categorias de base, o mesmo perfil, a mesma qualidade e tal, e ele acabou perdendo espaço, por isso ele entrou nesse combo de jogadores que podem sair do Real Betis. Mas volta a falar, o Betis quer vender o Luiz Henrique, o Betis não quer emprestá-lo. Então, a primeira tentativa do Fluminense é o empréstimo, por isso que ainda as coisas estão devagar, frias. Dede, se fosse para escolher, Fluminense ou Flamengo? Você no lugar dele, vai. É, no lugar do Luiz Henrique, o Fluminense, né? Ele já conhece, já está adaptado, ele surgiu no Fluminense, cria de xerém, como as pessoas falam. Então, assim, eu acho que o sentimento do Luiz Henrique deve ser voltar para o Fluminense. Óbvio que seduz quando você tem uma possível proposta do Flamengo, por tudo isso que eu acabei de falar aqui, um elenco, um time muito qualificado. Tem o Tite, que para mim é um dos melhores, se não o melhor, ainda mais de gestão de grupo, ele sabe motivar muito bem os seus jogadores, mas eu acho que vai bater aí a questão do sentimento, da gratidão em relação ao Fluminense. Então, entre Fluminense e Flamengo, tem a relação dele também com o Fernando Diniz, então, de repente, a tomada de decisão dele vai ser o Fluminense. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Informação importante, como o Danilo se tocou no assunto, sobre a renovação do Everton Ribeiro. O staff do jogador perde um ano, perdão, o staff do jogador perde dois anos de contrato para o Flamengo, o Flamengo só oferece um ano, então essa é a quebra de braço. Até o momento não teve renovação, o contrato dele já venceu e até agora não chegaram a nenhum acerto. Vamos ver como vai ficar a situação, lembrando que além do Cruzeiro, como o Denis falou, também tem o Internacional que tem interesse no jogador, já fez até a proposta, tanto o Cruzeiro como o Inter fizeram as propostas para o jogador. Mas até o momento, a fala do Everton Ribeiro é que quer ficar no Flamengo, mas está esse impasse aí, que quer dois anos, o Flamengo só oferece um ano. Vamos ver como vai ficar a situação dele. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Cretos e direitos autorais jogo aberto, o link vai estar na descrição. Valeu.